Depois do sonho no ar Depois da noite em claro Vou ter que me consolar Depois do sonho desfeio Me restam as marcas do azar Se eu for atrás Todo ele se soma E por isso eu não vou Não vou no teu segredo Eu já sei Vou aumentar teu medo Eu bem sei Não me arrependo E fico na lei A culpa só se pune uma vez Depois de tudo tem feito Depois do sonho no ar Depois da noite em claro Vou ter que me consolar Depois do sonho desfeito Me restam as marcas do azar Me restam as marcas do azar Se eu for atrás Todo ele se soma E por isso eu não vou Não vou no teu segredo Eu já sei Vou aumentar teu medo Eu bem sei Não me arrependo Não me arrependo E fico na lei A culpa só se pune Uma vez Não vou no teu segredo Eu já sei Vou aumentar teu medo Eu bem sei Não me arrependo E fico na lei A culpa só se pune